Hoje você vai aprender como empapelar um motor elétrico para prepará-lo para o revolvinamento. Qual é esse processo? O processo que você vai aprender nessa aula é o processo da colocação do fundo de ranhura. Ou seja, inserir os isolantes, que são os papéis, no fundo de ranhura para preparar esse motor. Perfeito? Antes de mais nada, vocês devem entender para que serve esse isolante de fundo de ranhura. Que é o isolante quase que principal entre os processos do revolvinamento. Talvez você não saiba, mas a parte mais fundamental do isolante, principalmente dos papéis isolantes a qual vamos inserir aqui neste estator, é separar os fios de qualquer parte metálica deste motor. Seja esse fio de cobre ou alumínio. O papel fundamental do isolante que você vai inserir é separar, criar uma barreira entre o cobre, entre as partes metálicas deste motor. No caso aqui do entreferro, das lâminas, perfeito? Então, ao inserir aqui o fundo de ranhura e depois você jogar as bobinas, os grupos aqui dentro do fundo de ranhura, que é o papel que vamos inserir, você está criando uma barreira, um muro entre essas partes metálicas e o cobre. Mas agora vamos para a aula prática, que você vai aprender a como empapelar, inserir esses papéis, cortar, fazer todas as medidas de maneira mais eficiente e rápida possível. Tá bom? E o mais importante de tudo, vamos usar ferramentas muito simples que você deve ter aí na sua empresa, no seu trabalho. Uma trena e um paquímetro. Eu irei ensinar para você o método a qual você vai conseguir empapelar motores, até sem CV facilmente, e menores também. Eu tenho uma fórmula muito simples e muito eficiente para você fazer isso, e eu irei explicar agora, de acordo com o que você vai aprendendo a fazer todo este processo. Tá bom? Vamos lá agora. A primeira etapa, vamos utilizar uma trena, tá pessoal? Uma trena comum, perfeito? E nós vamos medir o pacote, que é o comprimento do estator, perfeito? Então nós vamos pegar aqui uma trena, vamos medir aqui este estator. Este é um motor de 30 cavalos de potência. Temos aqui 237 milímetros, perfeito? Vamos medir agora de acordo com os outros pontos do pacote. 237, 235, 235, tá? O que eu vou fazer? Aqui temos duas medidas diferentes. 235 milímetros e 237. Eu vou cortar de acordo com a medida do maior, perfeito? Porque a dobra ficar um pouco maior, não há nenhum problema. Agora, se eu faço na medida de 235, ele não vai encaixar bem no 237. Vai ficar apertado, e onde ficar apertado, vai forçar a dobra, correndo o risco dela estourar, perfeito? Então você corta de acordo com o tamanho maior do pacote, tá? O comprimento. Então será 237. Compreenderam bem essa parte? Se você for rebobinar o motor, tiver algumas medidas diferentes, porque o estator está danificado, inchado, você corta de acordo com o tamanho maior. Você também pode utilizar duas medidas. Você vai cortar duas tiras das duas medidas, mas não há necessidade. Cortando do tamanho maior, já resolve o problema e não vai ter nenhum atrito e nem forçar fibra no fundo, perfeito? Pessoal, aquele motor é um motor de 30CV e as ranhuras estão um pouco danificadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um papel de espessura maior. Este aqui é 0.35mm, tá? Poderia facilmente usar 0.28mm, mas neste caso, neste motor específico, nós vamos utilizar o 0.35mm. Para não acontecer nenhum erro e prevenir as consequências que já existem naquele motor, tá bom? Então vamos utilizar aqui o 0.35mm, tá? Recado muito importante. Toda vez que você for trabalhar com algum isolante para se rebobinar o motor, você deve sempre lavar as mãos. Por quê? Se suas mãos estiverem contaminadas, sujas, você vai contaminar o papel também. E isto pode danificar o rebobinamento do motor. Contaminação também prejudica a vida útil de um motor elétrico, tá? Então, muito importante. Isso vale para todos os processos, mas principalmente na etapa que você vai trabalhar com isolantes. Esteja com as mãos limpas, bancada limpa, tudo limpo de preferência, tá certo? Agora, vamos pegar aqui essa nossa régua. Vamos colocar essas ferramentas aqui em cima. Sempre verifique se está reta com o esquadro, tá? Aqui eu sei que está reta porque toda vez que eu corto, eu sempre corto com o esquadro e já deixo a próxima medida alinhada. Se estiver torto, você não enquadrar ela com o esquadro, vai ficar errada as medidas, tá? Qual que é o próximo passo aqui antes da gente fazer as demarcações? Vamos pegar a medida do pacote, que neste caso é 2, 3, 7 milímetros e vamos somar com mais 18 milímetros. Essa medida varia de acordo com o tamanho do motor, mas no geral eu só utilizo duas até motores de 250 CV de potência. Então vamos pegar 237 milímetros e somar com 18 milímetros e mais adiante vocês vão entender por quê. Este total vai dar 255 milímetros. Então vamos pegar agora uma medida de 255 milímetros e vamos formar a tira que vamos cortar aqui para depois assim cortar os papéis isolados um a um, perfeito? Pessoal, é o seguinte, o meu paquímetro aqui é de 200 milímetros e a medida é de 255. Então o que que vamos fazer? Eu vou pegar um pedaço aqui solto, tá? Eu não estou em mãos agora com um paquímetro maior, mas não vai ter nenhum erro. O que que você vai fazer? Coloca 200 milímetros, perfeito? A medida aqui está no 20, então aqui temos 200 milímetros. E você vai pegar um papel e vai fazer isso, ó. Pronto. Vamos fazer aqui um gabarito, tá? Com um pedaço de fibra. Agora eu vou colocar 55 e aí teremos 255 milímetros, perfeito? Pronto, ó. Temos aqui 255. Pronto. Agora temos um gabarito, tá? Vou cortar aqui na medida. Pronto. Temos aqui 255 milímetros, tá? O que que vamos fazer aqui? Vamos demarcar a tira, perfeito? Então vamos pegar aqui o gabarito que utilizamos 255. Vamos colocar de uma ponta a outra, perfeito? Pronto, olha. Pronto. Agora vamos para o outro lado. Pessoal, não esqueça. Todo o nosso trabalho é todo sobre medida e precisão. Então não erre a precisão de nenhum processo do rebobinamento para evitar possíveis efeitos colaterais e danos que depois podem até ser irreversíveis, tá bom? Então muita atenção e calma em todos os processos. Perfeito, ó. Marcamos aqui um ponto e marcamos aqui o outro ponto. Pronto, agora nós vamos utilizar essa régua aqui que é magnífica. Ela é de alumínio, não empena assim, não cair. Então vamos agora colocar a régua nos dois pontos. Encontramos aqui, ó. Pronto. Calma. Pronto. Dois pontos. Apoia assim e vamos marcar uma linha aqui. Prontinho, ó. Demarcamos aqui a tira, perfeito? Mas ainda não acabou. O que que você vai fazer agora? Agora você vai colocar, você vai marcar aqui no paquímetro 4 milímetros, tá? Por que 4 milímetros? 4 milímetros vai ser o tamanho da dobra, perfeito? Motores acima de 30 CV, eu uso 4 milímetros de dobra. Motores abaixo, eu utilizo 2 milímetros de dobra, tá? Essa é a segunda etapa e essa é a fórmula. E você vai utilizar assim para todos em diante. Não tem erro, basta decorar. 4 milímetros de dobra, inclusive é uma grande indicação que eu deixo para vocês. Todos os motores que você for rebobinar, sempre utilize a dobra. Porque é algo muito simples e rápido, fácil de fazer do modo que eu vou ensinar para você agora. E você evita diversos danos colaterais. Eu já vi casos de motores a qual eu mesmo já tive que arrancar bobinas de dentro do motor por conta de uma dobra. Então, se você acha que demora fazer uma dobra de 5 minutos, imagina arrancar todos os fios de dentro do estator. Eu tenho certeza que demora pelo menos 10 vezes mais do que o tempo que você gasta para isso. Então, sempre faça, tá? É uma grande recomendação que eu deixo para vocês. Vamos pegar agora a medida de 4 milímetros aqui do paquímetro e vamos marcar em cima da linha aqui. Olha, em cima da linha vamos marcar 4 milímetros, tá? Agora, embaixo da tira, perfeito? 4 milímetros. Pronto. Agora vamos para o outro lado, tá? Mesma coisa, mesmo processo. Vamos marcar aqui, ó. 4 milímetros. Vamos para cá, novamente. Em cima da linha, 4 milímetros. Prontinho. Agora, o que que vamos fazer? Já demarcamos com a caneta. Agora vamos pegar esta medida aqui e aqui vamos alinhar, perfeito? Olha, isso vai ser a dobra. Vejam que já fica uma lacuna entre a linha, perfeito? E o que que você vai utilizar? Aqui nesse processo, você vai utilizar uma ferramenta qualquer. Aqui eu fiz com uma chave. Ela, inclusive, uma chave nova virou uma nova ferramenta. Você vai deixar uma ponta aqui, você vai afinar. Não precisa cortar, ela só precisa riscar. Não precisa estar tão amolada para não cortar o papel, perfeito? Então, ela tem ponta, mas não está tão afiada. E aí, o que que você vai fazer? Agora, pronto, olha. Veja a demarcação que eu fiz, ó. A linha está acima, para baixo 4 milímetros. Está outra demarcação que vamos fazer agora, riscando, perfeito? Vamos riscar aqui, ó. Pronto, olha. Tem um risco aí. Parece invisível, mas não é, tá? Agora, vamos para baixo fazer a mesma coisa, tá? Então, olha. Vamos achar aqui as duas marcações para ficar bem preciso, tá, pessoal? Essa medida aqui não tem erro. Esse processo inteiro, ó. Pronto. Riscar. O que que vamos fazer agora? Agora, vamos cortar na linha que demarcamos, perfeito? Vamos cortar aqui, ó. Pronto, vamos cortar na linha, tá? Na linha de caneta. Prontinho. Olha, o que que dá para perceber aqui, ó? Vocês vão perceber, ó. Está retíssimo aqui, esse corte, tá? E vocês vão ver um risco aqui, de fora a fora, na medida de 4 milímetros dos dois lados. Ou seja, dobras dos dois lados, com medidas precisas, tá? Vocês vão ver como que encaixa super bem essas medidas. E agora, você vai dobrar lá. Por que o risco? O risco vai facilitar na hora de você fazer isso daqui, ó. Ó, veja que ele vai dobrar onde está o risco. Muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer essas dobras, porque não usa esse processo. E assim, dificulta fazer toda essa dobra. Então, com esse processo que eu estou te ensinando agora, se torna muito mais fácil. Eu faço esse processo inteiro com menos de 15 minutos, tá, pessoal? Dá para fazer isso, olha, com o olho fechado, tá? Muito prático isso aqui, ó. Você não precisa nem olhar. Todo esse processo facilita. Assim, você não deixa de fazer a dobra por conta de tempo. Veja aqui, olha, com menos de um minuto, olha a quantidade que eu já fiz. Então, ó, está dobrando de acordo com o risco. E assim, a dobra ficará com 4 milímetros de fora a fora, sem erros, tá? Olha, em cima do risco, você aperta, ó. Então, veja, ó, não tem erro, tá vendo? É um processo muito eficiente, pessoal. Eu faço assim há mais de 10 anos e é muito eficiente e rápido, tá? Um motor igual esse dá para empapelar facilmente em 20 minutos, tá? Agora, para o outro lado, mesma coisa, tá? Aperte a dobra para dentro, de onde você fez o risco. A dobra deve estar em direção ao risco que você fez. Percebam a agilidade que é para fazer esse processo inteiro. Prontinho, olha, perceba que agora está inteira amassada as dobras e agora vamos terminar de vedar toda essa dobra aqui para ela ficar 100% amassada. E o que vamos utilizar agora? Inclusive, essas ferramentas, eu já deixo elas sempre aqui porque eu sempre utilizo nessa bancada aqui, uma bancada própria para empapelar os motores, tá? Então, não vamos precisar mais agora dessa régua. Vamos arrastar para cá. Vamos utilizar um sacapino, tá? Eu já deixo ele até aqui para não correr o risco de perder ele e ficar procurando na hora de fazer esse processo. E o que você vai fazer? Pega essa parte aqui do sacapino e você passa assim, olha, amassando. Perceba como agora achata totalmente a dobra. Olha, compara essa dobra aqui com essa daqui. Aqui há ondulações, tá? Então, olha como que essa está inteiramente reta. Então, vamos terminar de fazer para vocês analisarem. Olha a rapidez, pessoal. Olha a rapidez e a qualidade da dobra, tá? Então, vamos para o outro lado. Olha. Prontinho, olha. Percebam como a dobra está inteiramente achatada, tá? Toda por igual, perfeito? Agora, qual é o próximo passo? Agora, vamos cortar separadamente o fundo da ranhura, perfeito? Dica flash aqui para vocês. Toda vez que você limpar o motor, se tiver algum fundo de ranhura inteiro, igual esse aqui, quando saiu, você deixa um guardado para você tirar essa medida aqui, tá? Por quê? Porque, às vezes, a medida dele está coerente. Assim, a gente utiliza como base para o próximo fundo de ranhura que vamos colocar agora, tá? Então, olha. Aqui está legal. Então, vamos utilizar essa medida como base e vamos fazer os cortes dele separadamente e conferir se está de acordo com a medida, perfeito? O que vamos pegar? Vamos pegar essa medida e vamos usá-la como gabarito aqui para a próxima, tá? Vou utilizar aqui a minha guilhotina e vamos colocar aqui como medida, tá? Perfeito? Prontinho. Deixa eu colocar mais largo um pouquinho. Pronto. Vamos tirar essa medida e agora vamos cortar aqui a nossa tira. Prontinho. Vamos agora conferir se está tudo ok com as nossas medidas, perfeito? Vamos colocar aqui o primeiro fundo de ranhura, tá? Olha, perfeito, olha. Perceba como a dobra encostou aqui no estator, tá? Como ela chegou no limite máximo aqui da ranhura encostando, tá? Então, não corre risco do fio abaixar a fibra e ela ficar por fora do fundo de ranhura, tá? Ou seja, está perfeito todas as medidas, olha. Perceba como não ficou nem grande demais, nem curta demais. Está na medida perfeita e ideal. Olha, tá? Os dois lados, medidas perfeitas. E por que essas medidas estão tão boas assim? Porque eu desenvolvi essa fórmula para facilitar e ter uma fórmula pronta para todos os motores. E imagine que para todos os motores que você viesse a rebobinar, você tivesse que tirar todas as medidas um a um. Essa foi uma das formas que eu aprendi. Antigamente, a forma que eu aprendi era a seguinte. A gente pegava um papel, media aqui o fundo da ranhura, media o comprimento, media a dobra, ficava recortando dobra e assim a gente demorava 30, 40 minutos para fazer só este gabarito. Esta foi a forma que eu aprendi. Demorava horas somente para encontrar este gabarito aqui para conseguir cortar os fundos de ranhuras. Por quê? Porque tinha que tirar todas as medidas, tá? De dobras, comprimento. Com o que eu te ensinei aqui, você consegue papelar um motor desse facilmente com menos de 15 minutos, tá? Coisa que era impossível da forma que eu aprendi. Então eu desenvolvi essa fórmula que é padrão. Este processo ao qual você viu, eu utilizando para papelar este motor de 30 CV é o mesmo que eu utilizo para papelar um motor de 150 CV, 200 CV. é o mesmo processo, porque é uma fórmula. E a matemática não mente, tá, pessoal? Desenvolver certos tipos de processos facilita, torna muito eficiente o nosso trabalho. Então é por isso que eu utilizo este processo há bastante anos de trabalho. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou terminar de cortar o restante e vocês vão ver como que estes fundos de ranhuras ficam aqui no restante do estator, perfeito? Vamos terminar aqui o resto do processo. Pessoal, agora, mais um recado importante. Se você se deseja se tornar um profissional qualificado, aprender cada dia mais, pelo amor de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha, continuar acompanhando a gente. E assim você incentiva a gente a continuar com todo esse trabalho em ensinar vocês cada vez mais, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Agora vamos continuar aqui o processo, tá? Vamos colocar o restante do fundo de ranhura, tá? Olha, perceba agora, pessoal, a fórmula funciona tanto que agora todas as outras ficará da mesma forma, tá? Esta é a beleza da matemática, tá? Se você fazer da maneira correta, você nunca jamais terá surpresas, tá bom? Então, perceba como todas vão se alojando nas ranhuras de maneira muito eficiente, tá? Quase que não precisa de nenhum esforço para terminar de ajeitar os papéis. Pessoal, vocês viram aí o resultado, tá? Agora, todo o resto aqui ficará com o mesmo resultado dessas iniciais que colocamos aqui, tá? O processo é este, tá? Do início ao fim, para todos os motores que você for rebobinar. Então, último recado importante, para você que deseja se tornar um profissional e aprender mais, a primeira coisa é se inscrever no canal e continuar nos acompanhando, você vai ter aqui conteúdo de graça, tá bom? Agora, se você deseja acelerar um pouquinho mais todo esse processo, eu já tenho uma formação com todos esses processos, com passos a passos, muito eficientes, que encurta esse caminho de aprendizado, que é a formação e o rebobinamento. Então, se você deseja aprender um pouco mais, mais rápido, de maneira muito eficiente e organizada, você pode se inscrever na nossa formação e rebobinamento, que o link ficará fixado aqui abaixo, tá bom? Eu espero de coração que esta aula tenha te ajudado, tenha trazido uma nova forma de você trazer eficiência para o seu trabalho, tá? Porque essa é a nossa ideia aqui. E lembre-se sempre, o aprendizado nunca termina. Aguardo vocês nas próximas aulas. Acabou! Fiu!